Livro A Mensagem que Opera, de T.L. Osborne, capítulo 14, Visão Prévia das Bênçãos Redentoras O próximo capítulo inicia as sete sessões do livro, nas quais as necessidades básicas da humanidade são expostas juntamente com a provisão redentora de Deus para cada uma delas. As provisões estão expressas de tal forma que, ao lê-las, você sentirá o poder de Deus em sua vida como um milagre, fazendo com que elas tenham resultado ou sejam manifestadas. Todas as bênçãos do Senhor são providenciadas para seus filhos em bases legais. Digo legal porque Cristo deu sua vida para pagar legalmente por elas. O número sete, de acordo com os estudiosos da Bíblia, representa a plenitude ou perfeição. Existem sete necessidades humanas fundamentais. Além desse fato curioso, a natureza de Deus e suas bênçãos são reveladas por sete nomes redentores. A provisão de Cristo na redenção também totaliza um sete. O que significa Redentor? Chamamos essas sete provisões de bênçãos redentoras, visto que foram compradas e pagas pela morte vicária, pelo sepultamento e pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Com isso, queremos dizer que Ele foi o nosso substituto, ou seja, morreu e ressuscitou dentre os mortos em nosso nome e em nosso favor. Quando cremos nisso, reconhecemos o fato de que a nossa velha vida, nossa queda e natureza pecaminosa morreram e foram enterradas com Cristo. Assim, agora, podemos compartilhar sua nova vida ressurreta. O apóstolo Paulo disse, Cristo sacrificou-se em nosso benefício e nos resgatou do domínio de Satanás. Com isso, queremos dizer que a sua morte pagou o preço para que fôssemos resgatados da escravidão do diabo, restaurados à família de Deus e reconciliados com Ele. Sua vida foi dada como resgate que cancelou nossa dívida e recolocou-nos na mesma posição com Deus, a qual Adão e Eva tinham antes de repudiarem sua palavra e terem sido escravizados pelo diabo. Gênesis 1, 2 A Bíblia diz sobre Cristo Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, homens de toda tribo e língua, e povo e nação. Apocalipse 5, 9, parte B Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1, 5, parte B Tu nos purificaste dos nossos pecados. Hebreus 1, 3 Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45 Quando a obra redentora de Cristo em nosso favor foi completada, Ele assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus 1, 3, parte C Nossa redenção era um fato consumado. Agora, os benefícios dessa redenção são oferecidos a nós nas sementes da sua palavra viva. Cada semente é fecundada com o seu milagre de vida e poder. Jesus disse As palavras que eu vos disse são espírito e vida. João 6, 63, parte B Ao conhecermos as promessas de Deus, sabemos qual é a sua vontade, a qual é sempre a de fazer conforme tem prometido. Todas as pessoas de integridade querem agir de acordo com o que se comprometeram. Conhecemos a vontade do Pai ao lermos sua palavra. É por isso que a Bíblia diz A fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17 Subindo para um novo nível de vida Enquanto lê as sete sessões seguintes deste livro, você conhecerá as sete provisões de Deus para as suas necessidades fundamentais. Quando conhecer essas verdades, elas irão libertá-lo. João 8, 32 Em outras palavras, sua vida e as situações subirão até o nível do plano redentor de Deus e de suas providências. A fé nascerá em você, criando nova confiança no amor de Deus pela sua vida. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 João 5, 14 e 15 Compreendendo a redenção A chave mestra para receber as bênçãos redentoras de Deus é entender que cada uma delas foi comprada e paga. Você pode receber essas dádivas porque Cristo sacrificou sua vida para pagá-las em seu nome. Explicarei as sete bênçãos redentoras do Senhor para você nas próximas sessões deste livro, seguindo a ordem da Bíblia Scofield, página 114, item 6, sob o comentário de Êxodo 34, 6, Os sete nomes redentores de Jeová. Seção 1 Dignidade restaurada Jeová de Sedequenu Deus é nossa justiça Jeremias 23, 6 Seção 2 Paz recuperada Jeová Shalom Deus é nossa paz Juízes 6, 23 e 24 Seção 3 Sintonia reajustada Jeová Rá Deus é o nosso guia Nosso pastor Salmo 23, 1 Seção 4 Saúde renovada Jeová Rafa Deus é o nosso médico Aquele que nos cura Êxodo 15, 26 Seção 5 Prosperidade readquirida Jeovagire Deus é o nosso provedor Nossa fonte Gênesis 22, 8 ao 14 Seção 6 Amizade reatada Jeová chamar Deus está presente Ezequiel 48, 35 Seção 7 Vitória reconquistada Jeová nissi Deus é nossa vitória Êxodo 17, 15 Isso pode soar teológico demais para você, mas deixe-me explicar-lhe algo muito simples Que pode ser de grande benefício em sua vida No Antigo Testamento Deus revelou-se às pessoas Por meio de seus nomes redentores Eles identificavam sua natureza E, aos poucos, Mostravam o que o seu plano de redenção Incluiria na plenitude dos tempos Gálatas 4, 4 Efésios 1, 10 Eles se tornaram as marcas Ou sinais para a fé redentora em Deus Na Bíblia Scofield, em uma nota de rodapé Sobre os nomes redentores O autor afirmou Jeová é, distintamente, o nome redentor da divindade E significa Aquele que é autoexistente E se revela A Bíblia registra muitos outros nomes de Deus Jeová Mas somente sete títulos redentores Os quais nunca são referidos A não ser em seu trato com pessoas O notável F. F. Bosworth Autor do clássico livro Cristo, aquele que cura Escreveu Não existe seis nomes redentores Ou oito Mas sete O número perfeito Porque ele é o perfeito salvador E sua redenção inclui a perfeita provisão Para cada necessidade humana Bosworth acrescenta Em sua relação redentora com as pessoas Jeová tem uma composição de sete nomes Os quais revelam quem ele é Indo ao encontro de cada necessidade das pessoas Visto que tais nomes revelam sua relação redentora conosco Cada uma deve apontar para o Calvário Onde fomos redimidos Cada um desses nomes redentores Anuncia uma expressão especial Da natureza de Deus e sua vontade para seus filhos As bênçãos são providenciadas pela morte redentora de Cristo na cruz Esta é a razão A única Pela qual você e eu podemos recebê-las Elas já foram pagas Sem mais ambiguidades Confiança infantil Sem esse entendimento A fé pode parecer ambígua No entanto Com a posse desse fato A fé torna-se algo tão descomplicado Como a confiança de uma criança O tipo de fé que Cristo recomenda que tenhamos Marcos 10,15 Essa simplicidade de fé Serve para se perceber a verdade Como uma criança o faz Podemos ter algo pelo que pagamos Se o Pai prometeu Ele quer fazer Como qualquer pessoa honesta O Senhor deseja cumprir sua palavra Você pode pedir a Ele qualquer coisa Visto que seu filho morreu para pagar E assim Confiar que receberá o que pediu Esses fatos do Evangelho São absolutamente simples A religião é que complicou tudo Paulo exorta-nos a evitar sermos corrompidos Da simplicidade que há em Cristo Segundo a Coríntios 11,3 Antes de ler essas sessões Que apresentam as bênçãos redentoras de Deus Para suas necessidades Eis aqui uma visão prévia Para ajudá-lo a ter uma compreensão melhor De cada provisão Dignidade restaurada Primeiro A necessidade de justiça O pecado nos condena Queremos o perdão de Deus Provisão O Senhor justiça é nossa Jeremias 23,6 Jesus carregou nossos pecados na cruz Portanto o dom da justiça Romano 5,17 É nosso Base para a fé Cristo foi feito pecado com nossas transgressões E recebeu o castigo que merecíamos Oração de confissão Senhor Tu levaste meus pecados sobre a cruz Teu sangue foi derramado para a remissão deles Sou restaurado para a dignidade com Deus Paz recuperada Segundo A necessidade de paz Deus tem nos perdoado E assim devemos perdoar a nós mesmos Precisamos lutar para nos ajustar a essa nova vida Provisão O Senhor é nossa paz Juízes 6,20-24 Jesus fez a paz pelo sangue de sua cruz Colossenses 1,20 Base para a fé Cristo suportou nosso castigo para poder nos dar paz Oração de confissão Senhor Tu foste julgado em meu lugar E fez paz pelo teu sangue da cruz Minha conta foi paga Eu recebo tua paz Sintonia reajustada Terceiro A necessidade de orientação Precisamos de direção na vida Afim de evitarmos o engano, a desilusão e a traição Provisão O Senhor é o meu pastor Salmo 23,1 parte A Jesus disse As minhas ovelhas ouvem a minha voz E eu conheço-as e elas me seguem Mas de modo nenhum seguirão o estranho João 10,27,5 parte A Base para a fé Cristo renunciou a sua vida para tornar-se nosso bom pastor Para que jamais ficássemos desamparados e desgarrados Oração de confissão Senhor, sigo a Ti Conheço a Tua voz Não posso perder-me quando Tu és o meu guia Saúde renovada Quarto A necessidade de cura Dores, enfermidades e fraquezas Devastam a sociedade humana Provisão O Senhor declara Eu sou o Senhor que te sara Ou Eu sou o Senhor, seu médico Êxodo 15,26 Jesus pagou pela nossa cura Quando tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si Pelas suas pisaduras fomos sarados Isaías 53,4 parte A E 5 parte B Base para a fé Cristo sofreu com nossas enfermidades E levou-as sobre si na sua morte Para que possamos ter sua vida Tanto espiritual quanto física Oração de confissão Senhor Tu padeceste pelas minhas enfermidades Para que eu nunca precise sofrê-las Minha saúde foi providenciada E eu aceito isso agora Prosperidade readquirida Quinto A necessidade de bens materiais Privação material, miséria e indigência Desmoralizam a humanidade No meio de um mundo de abundância Provisão O Senhor proverá Gênesis 22,8 O meu Deus, segundo as suas riquezas Suprirá todas as vossas necessidades Em glória por Cristo Jesus Filipenses 4,19 Base para a fé Cristo tornou-se pobre Para que nós, por meio da sua pobreza Possamos ser ricos Segundo a Coríntios 8,9 Ele supri todas as nossas necessidades Oração de confissão Senhor Quando tu deste Jesus por mim Também me deste livremente todas as coisas Romanos 8,28 Reivindico o que a minha presente necessidade requer Amizade reatada Sexto A necessidade da presença de Deus Solidão, reclusão e separação Criam desespero e falta de esperança Precisamos de um amigo mais chegado do que o irmão Provérbios 18,24 Provisão O Senhor está presente Ezequiel 48,35 Porque fomos trazidos para perto pelo sangue de Cristo Efésios 2,13 Base para a fé Cristo morreu para nos levar de volta para Deus Como membros de sua família Oração de confissão Senhor Tu cancelaste meus pecados Os quais me separavam de Ti Agora não estou mais sozinho Vitória reconquistada 7,1 A necessidade de vitória Derrota, intimidação, medo e desencorajamento Depreciam as pessoas Atrapalhando o sucesso e a realização delas Provisão O Senhor tornou-se nossa bandeira Ou vitória Ou capitão Êxodo 17,15 Quando Cristo triunfou sobre os principados e potestades Colossenses 2,15 E nos libertou das trevas Colossenses 1,13 Base para a fé Cristo morreu para destruir todas as obras do diabo 1 João 3,8 Agora ele torna-se nossa vitória E desfrauda sua bandeira sobre nossa vida Oração de confissão Senhor Tu removeste a autoridade de Satanás sobre a minha vida E me transportaste para o Teu reino Se Deus é por mim Quem será contra mim? Romanos 8,31 Desde já compartilho da Tua vitória Agora Estamos prontos para examinar o impacto divino Das sete provisões redentoras de Deus para nossa vida Quando você compreender cada uma dessas verdades significativas Elas irão trazer-lhe uma nova alegria E um novo vigor espiritual Não tente forçar para que isso aconteça Apenas leia, aprenda E permita que cada nova descoberta se reproduza em você As verdades bíblicas fundamentais são, em essência Os fatos que sustentam a mensagem que opera Não tente forçar para que você aconteça Apenas leia, aprenda Apenas leia, aprenda Apenas leia, aprenda Não tente forçar para que você tenha